O estado brasileiro com os mais baixos índices de desempregados de trabalhadores informais é Santa Catarina. É o que indica a pesquisa que acaba de ser divulgada pelo IBGE. A Isabela Correia traz mais detalhes ao vivo, essa boa notícia em plena sexta-feira, né, Isa? Bom dia pra você. Ótima notícia, né, Marta? Bom dia pra você, Lucas, a todos que nos acompanham nessa sexta-feira aqui no SCNO-A. Índices, então, que foram divulgados pelo IBGE e que representam esse terceiro trimestre de 2024. E, mais uma vez, Santa Catarina é um destaque positivo na geração de empregos e, claro, que isso reflete também na taxa de desemprego em todo o nosso território estadual. Coloca Santa Catarina muito acima da média nacional nesse índice e, também, um outro destaque tido aqui pro nosso estado de Santa Catarina também se dá no índice de crescimento de atividades econômicas no Banco Central até maio deste ano, que mostra que o nosso crescimento aqui do estado foi de mais de 4% em relação aos outros estados do nosso país. A nossa produção preparou uma arte pra ilustrar pra você que nos acompanha os números desse crescimento e, no caso do desemprego, essa baixa que é registrada a cada trimestre quando é apresentada essa pesquisa por parte do IBGE. Nessa arte, a gente acompanha aí que a média de Santa Catarina, no ano passado, do desemprego, estava em 3,8%. Já nesse ano, baixou pra 3,2%. Sendo que a taxa ali, a média nacional, é de pouco mais de 6%, quase 7%. Também nós temos a pesquisa que ela mostra como que está essa questão dos perfis de vagas de emprego aqui em Santa Catarina. As oportunidades que mais se destacam com o maior número expressivo no nosso território estadual tem ali como os setores de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e também administrativas. Ao todo, são mais de 37 mil empregos gerados na área da indústria e mais de 34 mil empregos na área da construção civil. Engloba todo um setor que é muito pujante aqui no estado, que cresce a cada ano e que se torna um dos principais pilares de Santa Catarina. Setor da construção civil, setor da indústria. Nós estamos aqui em Joinville, que é uma das cidades mais industriais do estado e uma das mais do país também e que auxilia, é claro, com todo esse crescimento econômico e refletindo em mais oportunidades de emprego para os catarinenses e para as pessoas que escolhem o nosso estado com oportunidade de crescimento e de uma vida um pouco melhor. Pessoal, essa é a nossa primeira participação aqui do norte do estado e eu volto com vocês aí no estúdio.